...de moradores, vizinhos e da própria vítima, que era a irmã do menor que teve a vida ceifada, que esse menor teria chegado em casa por volta das 23 horas e até por volta das 8 horas da manhã, iniciou uma sessão de tortura contra a própria mãe e a irmã, sendo que contra a irmã ele teria, no quarto dela, pegado a cabeça dela, batido contra a parede, puxado o cabelo dela, dado pontapés, tapas no rosto, soco na boca. Já a mãe, ele conseguiu a proeza de algemar a mão dela para trás, amarrando uma corrente, e também conseguiu amarrar os pés delas com a corda. Depois disso feito, iniciou-se as agressões mútuas, com socos, tapas, inclusive usando uma chave de fenda, começou a agredir lá no braço, conforme está descrito no laudo médico. Sargento, a princípio, a mãe do garoto disse que foi em legítima defesa o golpe que ela deu no filho? Então, em contato com a autora, que foi localizada na zona rural, porque a princípio a gente chegando no local não deparamos com a autora, ela já havia abadido o sentido da zona rural. Depois das informações, seguimos em rastreamento e conseguimos localizá-las. Segundo as versões da autora, mãe do menor, ela, para proteger a própria filha da filha, a irmã do menor, teria, após uma luta corporal com o menor, teria tomado o porrete que estava na mão dele, e para se defender teria desferido os golpes, golpes na cabeça do menor. Já existe outros registros, né, diante desse menor, de fatos ocorridos semelhantes? Então, confere, já existe ocorrência registrada lá na cidade de agressões por parte do menor contra a mãe. E o que será, o que acontecerá com a mãe e a filha? Então, agora, diante do exposto aí, a gente está apresentando aqui a mãe autora e a irmã para prestar mais esclarecimentos e ser ouvida para ter mais providências.